Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na Coluna Drone para mais uma dica rápida hoje aqui na coluna e nós vamos fazer pessoal um vídeo semelhante que nós fizemos há um tempo atrás de uma dúvida que um dos nossos inscritos mandou para a gente perguntando se o Xiaomi Mi Drone ele voava sem o celular e eu recebi também a mesma dúvida, a mesma pergunta se o FIMI X8 SE funciona você consegue voar com ele sem usar o celular porque pessoal, é o seguinte às vezes você vai fazer uma viagem e tal e da mesma forma que acontece aqui comigo eu uso um celular dedicado apenas para voar com os drones então eu tenho um celular pessoal que eu uso para me comunicar e esse celular aqui eu uso ou para gravar um videozinho que eu estou fazendo agora ou então eu uso também para poder fazer os voos com os drones premium, o Xiaomi e tudo mais então esse celular aqui estão todos os aplicativos da DJI, o aplicativo da FIMI, da Xiaomi e dos outros drones que eu uso nos reviews então imagina você pegou o seu drone e você tem um celular dedicado então um iPad dedicado e você sai para viajar e vai para um lugar um pouco mais distante e esquece o seu celular, esquece a sua interface que é o seu celular aqui, o seu iPad e aí, será que dá para fazer? será que dá para aproveitar um pouquinho para fazer alguma imagem de algum lugar bonito que você tem ido? isso é possível? é o que a gente vai fazer hoje, um testezinho aqui com o FIMI X8 SE lembrando pessoal que às vezes isso é um fator prepoderante ou predominante para algumas pessoas que faz questão disso, para adquirir o drone ou não certinho então moçada? então qual que é a ideia do vídeo? é simplesmente, eu vou ligar aqui o drone está aqui, o controle remoto está aqui então eu vou simplesmente colocar o drone aqui no chão e vou tentar fazer o voo com o FIMI X8 SE você acha que funciona, você acha que não funciona? então deixa aqui nos comentários se tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários também, tá? beleza? então pessoal uma dúvida que o pessoal também me faz bastante é em relação ao dongle Wi-Fi do Mi Drone será que ele funciona aqui? o dongle Wi-Fi funciona no FIMI X8? isso eu já respondo desde já não funciona, tá? o dongle Wi-Fi do Mi Drone ele nem conversa com o FIMI X8 SE beleza? então? certo? então pessoal então eu já sei a resposta, né? porque eu já eu estava aqui antes de gravar lógico que eu faço um teste antes, né? para não falar besteira então agora a gente vai fazer esse teste para vocês beleza? vamos lá muito bem, então moçada vamos lá aproveitar aqui rapidinho eu lembrei agora de fazer esse teste aqui então eu estou sem a minha hand a minha headcam, né? aquela que eu uso na testa então vai ter que usar uma mão só para fazer as coisas, tá? muito bem, então ó está iniciando aqui lembrando mais uma vez, pessoal para poder voar com o FIMI você tem que esperar essa luz aqui ela ficar branca, tá? significa que o drone já capturou pelo menos 10 satélites, tá bom? então a gente vai aguardar um pouquinho, tá? para poder aparecer isso aqui e aí você, olha lá agora sim, já está ligado, tá? e agora vamos ver se ele funciona, né? se ele voa, né? então eu vou colocar aqui, ó opa! funcionou vamos ver se ele decola e voa! olha que maravilha vamos mais um pouquinho mais alto vamos ver aparentemente, pessoal não tem nenhuma restrição, tá? pelo teste que eu fiz agora há pouco não tem nenhuma restrição em relação à altura distância pelo menos aquelas distâncias que já está configurada nele ou seja, de 500 metros, né? aquelas configurações básicas que a gente faz quando a gente compra o drone, tá? mas pessoal, está aí, ó está voando voando tranquilo, tá? mas aqui fica aqui um recado para você, tá? você que quer fazer voo com o seu FIMI você esqueceu o seu celular quer fazer o voo com o seu FIMI você até consegue mas fica bem restrito esse voo, tá pessoal? por quê? você não tem controle pouquíssimos controles ou quase nenhum controle sobre a qualidade da imagem que você está fazendo ou seja, você não tem você não sabe, por exemplo se o gimbal está apontando para o ponto que você quer fotografar ou você quer filmar você não sabe o quanto que tem se o gimbal está com tilt-down ou tilt-up né? outra coisa você não tem como saber a quantidade de bateria remanescente do drone porque a... como o FIMI X8 SE ele não tem os indicadores de luz o indicador de bateria na parte traseira o indicador de bateria dele é em cima do drone então você não tem como você saber isso beleza? então fica bem restrito nesse sentido também outra coisa que fica ruim é a relação aí a... se por exemplo você tiver um fail safe e você não sabe se o drone está fazendo return to home não dá para você ir muito longe porque você passou de... é... 80 metros com ele você já não consegue mais identificar o drone você perde o contato visual com o drone então pessoal isso aqui é só para um caso de emergência mesmo tá? para você de repente você puxa a vida eu queria tirar uma foto de tal lugar aqui muito bonito de onde eu estou então aí você pode usar o seu FIMI X8 sem o seu controle remoto ou melhor sem... com o controle remoto claro mas sem o seu rádio o seu celular tá? tá aí ó o rádio está aqui tá? e sem nenhum tipo de contato com o celular né? o meu celular que eu uso para voar o drone é esse aqui e tá aí ó lembrando também pessoal que o FIMI X8 não... ainda não está possibilitando o FIMI não possibilita ainda que você use o seu drone com o modo Wi-Fi você precisa do cabo OTG pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui tá? esse cabinho OTG aqui que eu uso para poder gravar usar o drone para fazer meus vídeos aqui tudo mais tá bom? beleza então pessoal era isso que eu queria mostrar para vocês na verdade eu só queria mostrar aqui sobre essa característica aqui do FIMI ou seja é só uma dúvida que surgiu lá para o pessoal eu queria tirar essa dúvida aqui com o nosso glorioso drone tá bom? eu estou falando meio gaguejando mais do que o normal porque voar olhando a tela do celular é meio complicado perigoso deixa eu pousar ele lá já pronto beleza então pessoal curte o drone goste do assunto então se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau